Olá! Seu programa Educação, varal de poesias, está no ar. Lembrando que se você não gosta de mim, nem dos vídeos, você pode desligar esse vídeo exatamente agora. Hoje nós vamos recitar uma canção grande, porém não vamos cantá-la no final, porque já está dando nos nervos. Hoje nós vamos recitar uma canção grande e também não vamos recitá-la toda, apenas pela metade. O nome desta canção se chama Esse Cara Sou Eu. Esse cara sou eu. O cara que pensa em você toda hora, psicopata. É, psicopata. Não tem nada pra pensar. Ah, ele não pensa em escovar os dentes, ele não pensa em dormir, ele não pensa também em Deus. Ele não pensa. Só na mulher, diretor? Ô, Araque, é isso aqui mesmo? Tá. Corta. Uá! Quem foi? Ué! Peraí! Quem foi que trocou a cesourinha? Quem foi que trocou? Eu, palhaçada da lua! Quem foi? Você que pegou? Fala nada, não. Saci. O cara que pensa em você toda hora, psicopata, que conta segundos se você demora. Ei! Ele conta segundos? Ah, ele fica que nem uma anta contando segundos. Não, melhor, ele fica que nem aquele coelhinho da Alice no País das Maravilhas contando no relógio. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Ele fica toda hora, assim, esperando a mulher. Meu Deus! Sangue e fogo. Que está todo o tempo querendo te ver. Inseguro. Sim, é inseguro. Não acredita nele, não confia no próprio taco, também nem confia na mulher. Eu acho que o sonho desse cara é o quê, gente? É ter uma visão de raio laser, que nem do super-homem. Que daí, ele vai saber aonde que a mulher tá. Quando ele não souber, ele usa a visão de raio laser. A mulher vai pra esquerda. A mulher vai pra direita. E também, eu acho que ele também tem um super-ouvido, né? Que nem o do Edward, de Crepúsculo. Que daí, ele sabe onde a mulher tá. Com a visão de raio laser do super-homem, diretor de Araque. E também vai ouvir tudo o que ela pensa, né? Eu acho o Supremo, se ele usar isso também pra ela, quando ela for no banheiro. Fazer o Código Marrom, né? Eu acho que vai ser Supremo. Ele vai saber que ela tá fazendo o Código Marrom. E vai tá ouvindo os pensamentos dela, né? Supremo. Tá? Corta, sim! Deus me perdoe. O cara que pensa em você toda hora. Psicopata. Que quantos segundos se você demora. O coelhinho de Alice no País das Maravilhas. Que está todo o tempo querendo te ver. Inseguro. Que já não consegue ficar sem você. Essa mulher deve ser uma droga. Porque ele se autodeclarou dependente. Ele é viciado. Ô, da lua. Não é? Viciado. Essa mulher deve ser uma droga também. Entendeu? E no meio da noite, te chama pra dizer que te ama. Sem noção. Ainda por cima, sonâmbulo. Pelo amor de Deus, gente. Não tem condições. O cara passa o dia inteiro pensando na pessoa. Contando os minutos. Não consegue ver. E deixa pra fazer declaração de amor de madrugada. Isso é uma anta fantasmagórica, meu Deus. Se fosse comigo, eu acordava virada no Samurai GT. Dava ali um murro na boca. Ia mandar fazer declaração de amor pra lua. Isso é uma anta, meu Deus. Corta. Jesus, meu pai do céu. Depois que isso tudo acabar, eu te dou na tua beisa com essa tesoura. Tá? Palhaçito. E no meio da noite, te chama pra dizer que te ama. O cara que pega você pelo braço. Agressivo. Lei Maria da Penha nele. Não dá mole. Se for o diretor, meu bem. Me chama que eu ajudo quebrar a cara. Gadernal. Esbarrem quem for que interrompa os seus passos. Barraqueiro. Além de ser psicopata, impaciente, inseguro, coelhinho, dali se no País das Maravilhas. Dependente, sem noção, sonâmbulo e uma anta fantasmagórica. Aí se revela o que, gente? Barraqueiro. Esbarrem quem for que interrompa os seus passos. Baixo nível. Rodador de baiana. Vive rodando a baiana. Ninguém pode encostar aqui já. O que é? O que foi? Manda pra cima. Ridículo. Medonho. Corta. Está do seu lado pra que der e vinha. Homem chiclete, chiclete. Homem chiclete, chiclete. Homem chiclete, chiclete. Homem chiclete. Homem requeçona. Não te abandona. Garanta já o seu. O cara que sempre te espera sorrindo. Sorriso colgate na promoção do Faustão. Já deu? Chegou. Né? Sempre te espera sorrindo. Se não for o cara do sorriso maroto, é o quê? É o que participou, sim. Da sorriso colgate na promoção do Faustão. Ou então foi do dentista e passou por um mau dentista e está com uma anestesia não passada da lua. Daí a anta fantasma agora que ela fica sorrindo o tempo todo. Acorda e dorme sorrindo. Acorda sorrindo. Vai trabalhar sorrindo. Chega sorrindo. E espera a mulher na porta sorrindo. E vai dormir sorrindo. É o sangue de Jesus que tem mais poder. Corta. Está todo o tempo. Está todo o tempo querendo te ver. Já foi. Não vou repetir de novo. Chega. O herói esperado por toda mulher. Nossa, se achou o super-homem. Ah, ele é o herói esperado por toda mulher? Depois de tanta loucura, ele é o herói esperado por toda mulher. Por mim não é. Nunca vou esperar um trem desse. Não estou esperando um trem desse. Não tem condições. Tá? Impaciente, psicopata, inseguro, dependente, sem noção, sonâmbulo, o coelhinho de alíquino em País das Maravilhas, agressivo, lei Maria da Penha, barraqueiro, rodador de baiana, homem chiclete, homem requeçona, não te abandona, entendeu? E ainda sorriso colgate da promoção do Faustão. No final se declara o herói esperado por toda mulher? Quando? Aonde? Fala pra mim. Só se for no mundo da lua, não é não, da lua? Ô da lua, só se for no seu mundo, né? Não, porque aqui no planeta Terra ele não é esperado por toda mulher. Não é. Tá? Simplesmente não é. Palaçada. Ao persistirem os sintomas, este homem deverá ser fuzilado. Assinado, lei Maria da Penha. Palmas eletrônicas. Corta! Programa Educação, Baral de Poesias, fica por aqui. Programa Educação, Baral de Poesias, fica por aqui. Programa Educação, Baral de Poesias, fica por aqui. Tchau.